Bem-vindos mais uma vez ao meu canal de vídeos. Esse é o equipamento do Fernando Vidal, lá de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Fazendo testes aqui no equipamento, abri para dar uma olhada e eu descobri que está faltando um transistor aqui, faltando um trimpote, faltando aqui as junções de saída e eu contactei o proprietário do rádio para saber por que foi retirado um transistor aqui. Aí ele disse que pagou para alguém melhorar o rádio. Olha só. É complicado, né? Você mexeu lá, deu uma melhorada lá, mas como a gente é leigo, né? Pronto, arrumou lá e pronto. Ficou sem então. É, ficou sem. Vamos resolver esse problema aqui e depois a gente mostra como é que ficou o equipamento. Instalando os componentes que eu vou lavar. Essa placa, tirar esses transistores, colocar um transistor novo aqui e fazer esse rádio voltar a funcionar em toda a sua plenitude. O cara apagou para poder melhorar o rádio dele. O sujeito não só tirou o transistor, como nem para poder colocar a pasta térmica direito. Olha a situação. Devagarzinho vai tomando forma. Pronto. O PA já está todo refeito. Agora tem que ver as tensões aqui dos trimpotes e começar a fazer as modificações no rádio. Vou fazer uma alteração de modulador. Olha o diodo aberto aqui. Olha lá. Dá para ver? Dá para ver? Está rompido aqui. Agora sim, colocar o modulador parrudo ali. A gente vai redimensionar esse PA justamente porque ele quer que esse equipamento trabalhe sem aquele par de coolers. Então a gente tem que redimensionar o circuito para que ele aqueça o mínimo possível. Detalhe também. Pasta térmica zero. Está vendo? Tudo ressecado. Não está valendo para nada. Outro papo. Modulador novo. Tudo filé. Todo equipamento que chega aqui eu tenho por hábito trocar uma ideia com o proprietário para ver qual é o perfil de utilização dele. Quando o equipamento chegou aqui eu percebi que faltava transistor. Estava com o áudio borbulhando muito no modo SSB. Estava com alguns problemas que realmente mereciam atenção. Então eu vim corrigindo esses problemas e deixei o equipamento de uma forma que ele não vai superaquecer por utilização naquela gaveta naquela área específica ali da carreta. Não é adequada. Repito. Para nenhum rádio. Nem original e nem mexido. O rádio ficar no local abafado não é a melhor coisa a se fazer porque você diminui a vida útil dos componentes porque o equipamento ele vai aquecer. Mesmo que seja um aquecimento natural de sol, por exemplo. Entendeu? A cabine vai aquecer. A não ser que você esteja num Globotrotter e permaneça num ambiente climatizado igual eu estou aqui. Eu só fico no ar-condicionado. Então para que isso aconteça basta que você coloque o rádio num ambiente fechado que invariavelmente ele vai queimar. Tá bom? É uma questão de tempo. Basta saber quando. O que eu fiz aqui? Redimensionei os componentes. Como assim? Primeiro não dá para trabalhar com a potência muito acima da original porque senão vai dar um desgaste muito rápido dos componentes justamente pela questão de calor. Então coloquei os três transistores novos padrão bonitinho coloquei a potência certa para esse rádio e redimensionei as etapas que eu sei que vão aquecer para que ele possa ter uma sobrevida. E detalhe a buffer dele foi substituída porque esse rádio estava chorando demais demais estava muito ruim é a mesma coisa que você dá o rádio para o Bob Esponja falar debaixo d'água blá 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 estava muito ruim agora está perfeito eu vou envernizar essa placa vou esperar secar e depois vou começar os testes e mostrar para vocês essa ilha que foi arranhada aqui para poder fechar esse contato isso aqui não tem como desfazer mesmo que eu disfarça vai ficar aquela marca aqui de solda ideal é que a gente não venha arranhar aqui a superfície faça isso pela parte dos componentes PTH então a gente preserva a característica original aqui das ilhas a placa já foi invernizada protegida agora eu vou desmanchar o painel do rádio substituir a luz decímetro fazer um RF gain totalmente diferenciado colocar esse rádio na frequência que está totalmente fora e a gente vai começar com os testes instalação do LED de 30.000 MCD agora mexer no RF gain tem um detalhe os botões estão todos muito sujos aproveitar a oportunidade para dar uma higienizada está vendo todos os potenciômetros foram lubrificados tudo limpo higienizado a iluminação do decímetro foi substituída conferir aqui a sintonia do rádio primeiro modo amplitude modulada perfeito agora modo USB perfeito de novo show de bola eu fiz com a mão na frente é difícil peraí show de bola perfeito agora modo LSB perfeito também o rádio está totalmente na frequência aqui faz uma diferença brutal está no modo USB vou aumentar um pouquinho o meu rádio ali alô oi oi teste 12 12 12 certinho só para você ter uma ideia está vendo depois LSB oi oi alô alô testando testando show de bola olha aqui no modo amplitude modulada oi 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 muito forte show para quem é entusiasta no rádio px talvez não saiba que esse rádio ele é a evolução direta do rádio super star ele tem controle de potência ele tem dissipador de calor ele tem a sequência de canais aqui direta sem precisar de chave high low e nós temos na PCB algumas nuances de maior qualidade porque a megastar ela rompe com a simplicidade do super star pode notar que na placa está ali 3900 hp high power ou seja você tem no megastar uma atualização do super star porque é um rádio que já vem com mais transistores é um rádio que te dá mais conforto nessa sequência de chaveamentos até porque o pessoal que utiliza a rádio costuma não respeitar muito essas chaves costuma mudar canais deixar o filtro ligado direto e o pessoal inventa bastante moda e na minha opinião essa evolução constante que vem tendo aqui no megastar hoje a gente já tem rádios com mosfets aí na saída como eu tinha dito eles vão ficando cada vez melhores cada vez melhores show de bola fazer a mensuração da recepção deixa eu baixar aqui o volume perfeito agora no modo amplitude modulada perfeito também aproveitar aqui e fazer a mensuração do equipamento se tem espúrios eu estou na banda no disco 20 olá perfeito banda B olá banda C olá banda D olá banda E olá e banda F olá perfeito sem espúrios fazer a mensuração então da potência e amplitude modulada alô alô testando 10 watts de portadora com quase 20 de pico vamos ver aqui alô alô testando não com 20 watts de pico alô teste vamos ver aqui alô alô teste 1234 1234 alô alô testando 35 watts e meio está restabelecida a potência do equipamento passei um silicone nesse rádio que é cheiroso demais quando ele seca o brilho fica espetacular e é isso aí meu querido seu rádio está pronto daquele jeito que eu te falei lá brilhando limpinho cheirosinho todo funcionando nada de defeito não está faltando peça agora o conselho que eu vou te dar é o seguinte se você for levar futuramente seu rádio ou esse rádio ou outro rádio em qualquer lugar para poder fazer alguma melhoria pensa sempre no seguinte quando a gente paga alguém para poder fazer uma coisa ficar melhor a coisa não pode ficar pior então cuidado com os lugares que você frequenta com as coisas que te dizem porque nem tudo que é luz é ouro tá bom irmão muito obrigado pelo carinho pela confiança para você que acompanha meus vídeos eu conto com seu like que você compartilhe que mostre esse vídeo para o seu amigo aonde esse rádio tiver com certeza ele vai me representar fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo elas são únicas especiais precisam de carinho e atenção não veem não ouvem e dependem de ajuda elas podem nem saber disso nós sabemos você sabe Instituto Bruno de apoio a pessoas com paralisia cerebral e surdocegueira ajude doe oportunidade e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho